Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Ó, tem bom respeito em Nazuma, vambora. Tá o bane aqui, pai, vamos ver o histórico, hein? Vambora, pode tá um garantido não, hein? Duas raízes no X10, já tá no pitch alto, pai. Dá até pra buscar C2 nessa conta aqui, hein? Ó, dá até pra buscar C2, hein? Caralho, tá no pitch aos ítimos, o Zong Lee já veio, brilhou, pimba. Vá pro menor, duas raízes, hein? Duas raízes, filhão. Bora, duas raízes, pum. Ó, quer vir, hein? Calma, vem a mona, não acabou o tiro, vem a mona, rapaz. Relaxa, relaxa, que vai vir a raízes. Tô exalando energia, pai, tem nem como. Vambora. Calma que isso aqui não me abalou, pai. Vai, a raízes vai brilhar, pô. Cês tão muito flopado, pai. Vai vir, vai vir. Ó. Pum. Calma que eu vou me tá hoje ainda, filho. Cês tão muito afobado, mano. Ó. Vem a mona. Posso dar 10 tiros aqui em Vinhela. Calma aí. Vambora, 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 vambora. Mandei meu Facebook, hein, galera. Pra receber, pra continuar. Pô, por que que o bagulho tá acelerado? Pô, o bagulho tá acelerado, mano. Ó, Leandro, digita aí, pai. Continua ou não? Mônio é louco. Vambora. Vambora. Quem tira pra caralho, filho? Vambora, sim. Ó. Vou dar 10 tiros agora, vai vir, ó. Brilhou. Pum. Ó, pum. Vai vindo a Raider no X10, ó. Vambora. Saiu. Ok, Sara. Sara é bom. Saiu de novo. Sara de novo. Vai pegar a CC da Sara, mano? Dory. Não tinha nada a ver com o Banner, né? Ó. Brilhou. Duas Raiden. Duas Raiden. Pum. Duas Raiden. Ó. Já veio, ó. Já veio. Vai vir outra. Vai vir outra. Ó. Vai aparecer mais uma, pô. Ó. Saiu. Ok. Pegamos a Raiden. Sobrou tiro, pô. Vamos meter o pé. Arma do Hayato. Vai ver o histórico. Tá um pitch baixo, hein? Pegou a arma do Sino, ó. Pum. Já brilhou um pitch baixo, hein? Ó. Band de arma é o Vapo. Benetão. Bom sinal, hein? Apareceu o Benetão. Bom sinal, ó. Brilhou. Saro, ó. Bom sinal também, hein? Ó. Pum. Ok. Pô, quem deu o Prime? Já vou ver, já vou ver. Caralho, dois arcos, hein? Esse arco é bom, pá. Opa, valeu pro Submarry Gold. Vapo, tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Pum, brilhou. Porque é vindo pitch alto, hein? Cara, tá vendo esse arco direto, mano. Brilhou. Vambora. Arma do Hayato. Então, se vir a arma da Hayato também é bom. Vambora. Ó, bem parecido com a arma do Hayato. Pum. Ó. Pum. Amos, mano. Veio o Amos, mané. Veio o Amos, pai. Não acabou o tiro, não. E, pimba. Outro arco, mané. Caralho, vai fazer refinamento 5 já. Cadê? Continua? Tem que estar nos 50%, hein? 50%. Se for garantido, nem manda. A não ser que dê na... Na Rida, ó. A não ser que dê na Raida e na Arma, né? Vambora. Pum. Pum. Hum. Pensei que tinha brilhado, hein? Ó, Sarah. É um bom sinal, ó. Sarah já vem como? Vamos, brabo. Mais uma Sarah, ó. Ah, haha. Vapo. E não tinha Sarah, não, hein? Outra Sarah, ó. Pum. Ah, agora não foi, não. Vambora. Raiden, brilhe? Brilhou. Mais uma Sarah, hein? Vambora, Vapo. Fazer a Sarah C6, ó. Mais uma Sarah e Rosária. Ah, vou fazer a Sarah C6 pra tu, hein? Agora a Raiden vem, ó. Brilhou. Pum. Já tá o Vapo, hein? Bum. Vambora. Vambora. Vamos lá, vambora. Raidenzinha do Vapo. Ó. Aí vem no último tiro, ó. Vapo, mano! Tá maluco, pai? Acabou, filho. Agora é só Raiden, ó. Já peguei muita, muita... Muita... Muita Raiden pra tu choras. YouTube todo tá com karma firme. Por que choras? Aí, peguei ali agora. Pega C2. Pô, só dá 10 tri aqui. Vindo a Raiden e vencer 2, mano. Arma? Arma dela, né? Vambora. Arma dela. Vambora. Ô, tá maluco? Tô exalando. Brilhou. Ah! Ah! Ai, oração, filha da puta! Mas vem no pitch baixo. Brilhou, mas vem no pitch baixo, mané. Oração não é ruim, não. Mas tranquilo. Vem no pitch baixo. Vem no pitch gerado, pai. Oração. Oração não é ruim, não. Mas enfim, de qualquer jeito foi no pitch baixo, tá bom? Continua, mano. Continua na arma. Vamos embora. Oração. Oração não é ruim, não. Torra tudo aí? Aí, ó. Dei mais 10 tiros e brilhou de novo aí, ó. Tem muita gente tirando. Por isso que deu essa travadinha, ó. Gasta poeira, mano. Olha ali. Gasta poeira pra dar 10 tiros logo. Cadê? Tem mais 7 aqui, ó. Vambora. Brilhou. Uh. Agora só tiro único. Pegou a Raide, pô. Ok. G4, Favones. Favones dropou até agora, né? Ok. Deixa eu ver se veio poeira lá. Não dá o tiro. Pode tá garantindo não, hein? E Amico. Caralho, tá no pitch zerado, filho. O último foi Amico, ó. Vambora. Aí, até o, hein? Brilhou. Pum. Ok. Bárbara. Bárbara, ele saiu, mané. Vambora. Rosária. Rosária é um bom sinal, ó. Saiu. Pum. Ok. Sara. Veio, pai. Brilhou. Como é que eu me cliquei no bagulho aqui sem querer? Brilhou. Caralho. Caralho, quer vir só no pitch alto hoje? Vambora, filho. Sara. Brilhou. Aí, pai. Ayatão, hein? Ayatão. Ó, quer vir, pai. De look, mané. De look. Aí é triste. Vai ganhar, pai. Calma. Certo, tá muito nervoso, mano. Melhor que ganhar. Tu brinca muito. Vamos, filhão. Aparece. Sobrou choveu. Sobrou 18 tiros. Continua. Feio de Lucão. Continua, né? Bora. Ok. Sara. Calma aí, calma aí. Vamos pegar a poeirinha aqui, pai. Pra dar tiro. Brilhou, Ayatão. Pô, aí é brabo. Duas saiu, mané. Ok. Por que choras? Por que choras? Vapo. Por que choras? Dá-lhe, pai. Tá maluco, pô. Tem que me respeitar, filho. Por que choras? Pegamos Ayatão. Vapo. Por que choras? E a Mico, hein? Tá chamando pra bater aquele bifão. Pimba. Brilhou. Ó, ó. Vamos lá. Exala a sorte, ó. Exala a sorte. Vambora, vambora. Ó. Eita, porra. Sariudinho e Rosária. Ok, vambora. Veio a Raiden. Memórias, ó. Ó. Cara, o bom de vir no pitch alto, que tem mais chance de vir em dois, né? Porque fica perto do pitch. Raiden, pai. Vambora. Duas Raiden, hein? Duas Raiden. Ó. Quer vir, pai. Quer vir. Duas Raiden, ó. Duas Raiden, ó. Um. Vai vir, pai. Vai vir. Ó. Vai vir mais uma, pô. Tô sentindo. É vinho, pai. Ó. Tá nervoso? Fica nervoso não, pai. É, fica nervoso não. Ok. Sobrou com tiro. 26. E aí? Continua pra fazer o que? Arma. E agora? Manda aí, galera. Última mensagem aí, hein? A Yatim? A mulher gosta do A Yatim, pô. A Yatim é um vácuo. Brilhou também, ó. Ó. Duas Rosário, senão que ele vai vir, ó. Ui! Ó. Rosário. Tá, deixa eu pegar a poeira lá. Vem aqui. Vambora, vambora. Dá o tiro aí no A Yatim. Brilhou, galera. Brilhou. Ó. Vai vir no outro tiro. Caralho, esse catalisador é uma merda. Pum. Brilhou. Ok, né? Ganhou o último Raiden mesmo. Não queria Raiden, não. A Yatim. Ganhamos, pai. Mais uns 50%. Vambora. Tá com pouco tiro, pô. Vocês demoram um ano pra falar o quanto de tiro você tem, pô? Pelo menos já tá no pitch altinho, né? Na Riden, hein? Vambora, vá, pô. Bora, vambora. Derrujado. Osária. Brilhou, pai. Vambora. Duas Raiden. Tu. Duas Raidenzinha. Vambora. Pum. Ah, acertou nervoso, pô. Ah, o Raidenzinha vindo. Pum. Ah, opa, Raiden. Bah. É vir no último tiro, mano. Pum. Pô, que que não, mané? Porra, que que não, hein, mano? Que que não, mané? Deixa eu ver se sobrou tiro. Sobrou dois tiros, mano. Vem aqui, pai. Continua. Pum, brilhou. Brilhou. Uh. Sarinha. Ó. Porra, sobrou tiro não. Só se for gastar a poeira. Poeirinha tem três tiros, ó. Só que a gente pegou a hiato assim, né? Pegou a hiato assim. Ok. Ó. Esse aqui não pegou, não. Vamos lá.